Oi pessoal, voltei aqui na Bemarque pra ver se a gente acha os bonecos do Lucas Neto, né? Será que a gente vai achar hoje? Não sei Ai meu Deus do céu, já deixa bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe Gente, nós estamos aqui com a Lolo É, a gente trazemos uma companhia, né Lorena? Uma companhia, uma companhia que é a Lorena e a gente vai tentar achar os bonecos novos do Lucas Neto E aí, Luísa? Ó, já vamos aqui, olha, os carrinhos bonitos de beber Não sei se eu vou dar conta, gente, de conseguir gravar Com duas crianças para olhar Ai, que legal Olha, Lorena, que legal Olha Alguma linha sai aqui, ó É? Aí tem que colocar pilha Uhum Oiê Vamos lá, vamos ver se a gente acha Vai, Luísa, vamos procurar Procurando 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 A Luísa já tá falando que não tem, nem sabe Cadê? Não achou, Luísa, ainda? Cadê, Luísa? Aqui, Lorena Não, não pega não, você não cai Se você pegar aqui, vai cair tudo em você Não Acabei não Não? Cadê, Lorena? Ai, gente, cadê os bonecos? Ai, que lindo Que lindo Vamos As motocas Ai, Luísa, cadê os bonecos? Nem eu Aqui não vai ter hoje Será que não vai ter ainda? Ai, gente Nem Nem os outros, será? Aqueles Os antigos, Luísa? Cadê? Hã? Cadê? Mãe, mãe Lembra antigamente que tinha um escorregador pra escorregar ali? Era bem legal Tinha um escorregador, dá pra brincar, né? É, só que depois tiraram Olha os negócios de bebê Eu ficava olhando toda hora Pra ver se tinha uma vez Mas não tinha É, verdade Depois parou Uhum Olha, mãe Minhas E aí, Luísa? Ah, não Nem eu, gente Cadê? Aqui ficava os antigos, né, Luísa? Ficava os antigos Ai, que lindo Aqui ficava os antigos, gente Mas Nem os antigos Nem os antigos tem Ai, que lindo O que? É o ursinho É o ursinho O que é isso? É o negócio que acho que tem aqui Você nem sabe o que é isso Ó, pega e põe lá pra mim Pega e põe lá O que é isso, Lolo? Galinha Hã? Ah, é o galinha Ó, Lorena Ó, coelhinho Ai, que linda E aí, Luísa? Nada? Vê naquele cantinho de lá Cadê? Ai, que lindo Gente, até agora eu não achei Deve estar em algum canto Porque nem ali não tá Eu não tô achando nem os antigos Eu acho que eles mudaram de lugar, gente Eu vou ter que perguntar Porque eu não tô achando Não se preocupe se a gente não achar nesse vídeo, tá? Porque a gente vai conseguir achar Comenta aí se alguém já achou Em alguma loja De brinquedos Porque se você falar assim Ai, achei Na RiRap Aí eu vou atrás Maria Clara e JP O que? Depois a mamãe vê O que é isso, Lolo? 6 reais Ah, tá Depois a gente vê 6 reais 6 reais? Quanto, Lorena? 14 Então, gente Não achei Não chegou aqui ainda E não tem previsão pra chegar ainda Então Vai continuar a nossa busca Tá bom? Tchau, tchau Dá tchau, Luísa Tchau Dá tchau, Lorena Dá tchau aqui, ó O vídeo Dá tchau 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 Tchau